Veja que nós estamos falando do sacramento do matrimônio e agora a pergunta é 339 diz assim De que modo o pecado ameaça o matrimônio? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama Vejam, estamos tratando do sacramento do matrimônio Esta união desejada por Deus para uma união dos que se casam, para uma união sempre mais profunda entre eles E para que possam gerar filhos para o mundo, mas nem tudo é bonito no matrimônio Por vontade de Deus tudo seria bonito, mas há a marca do pecado no coração do homem e no coração da história Então a pergunta 339 do compêndio do racismo da igreja católica, ela trata desta questão Importante, de que modo o pecado ameaça o matrimônio? Veja, o pecado ameaça o matrimônio de que modo? O próprio compêndio responde, por causa do primeiro pecado e das consequências que ele deixou Este primeiro pecado que provocou a ruptura do homem e da mulher dada pelo Criador A união matrimonial é muitas vezes ameaçada É muitas vezes ameaçada o que é o pecado Ele vem estabelecer a separação, a desunião, a discórdia, sim A discórdia está muitas vezes presente na vida matrimonial A discórdia é a quebra da fidelidade ou a infidelidade Em outras palavras, a comunhão entre o homem e a mulher não é mais algo natural, espontâneo Porque a marca do pecado está em nós E há aquela tendência do egoísmo De cada um pensar em si Ou quando duas pessoas estão convivendo juntas E cada uma pensa em si, não há comunhão E Deus não está no meio das duas pessoas desunidas Desunidas, egoístas, separadas pela discórdia Deus não está presente E mais ainda, pela infidelidade E agora Deus, da sua infinita misericórdia Dá ao homem e a mulher a sua graça Para quê? Para que possa realizar a união de duas linhas Segundo aquele designo dele Quer dizer, o pecado introduziu a discórdia e a infidelidade Mas não impede a realização da união Da realização matrimonial Entre aqueles que buscam a graça de Deus Aqueles que lutam contra o seu egoísmo Que não se deixam levar Por esta enxurrada de sensualidade que domina o mundo Deus nunca falta com a sua graça E a graça obtém Pedindo, pedia, recebereis Disse Jesus E posso lhes testemunhar Meus irmãos e minhas irmãs Que eu nunca vi a separação de casais Que realmente rezam unidos Por isso, quando estamos em frente a desuniões De crise Quando estamos diante de um homem e de uma mulher A primeira pergunta que devemos fazer E a fazer é Vocês têm, por costume, rezar juntos? E nunca vamos encontrar um casal Que estivesse em crise e que dissesse Sempre rezamos A oração é natural em nossa vida Sempre fez parte de nossa pessoa De nossos passos E da nossa vida Ao contrário Mais do que ouvir uma resposta Vejo que um olha para o outro E o outro olha para ele Como a bem dizer Não Não rezamos juntos E se não rezam Não pedem a graça de Deus Para a comunhão Para superar as limitações As diferenças e os defeitos pessoais Como vão querer uma união Que é fruto da graça de Deus Diabo significa aquele que divide Deus é amor É aquele que une Rezar em família Desde o primeiro momento matrimonial É condição Para viver em um matrimônio Segundo o sonho de Deus Para isso Façamos a oração Da divina misericórdia Ero do Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade Vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tendo misericórdia de nós E do mundo inteiro Para isso Recebam a benção De Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho O Espírito Santo Amém Fique na paz E no amor de Deus